Polícia do Pará é a primeira do Brasil a ter carro blindado. Os veículos blindados desempenham um papel vital nas operações policiais modernas, fornecendo um elemento crítico de proteção, mobilidade, suporte em situações de alto risco. Eles são uma ferramenta valiosa para garantir a eficácia e a segurança das forças policiais durante o cumprimento de suas missões. O governo do estado realizou a entrega de quatro novas viaturas policiais totalmente blindadas, destinada às operações de segurança da polícia civil e militar. Esses veículos foram projetados para atuar com mais agilidade e segurança em ações policiais de alto risco e complexibilidade. A entrega ocorreu durante uma solenidade em homenagem ao dia do Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil, com o governador Helder Barbalho presente. As novas viaturas são do modelo Falcon 360, com blindagem nível 3, resistentes a tiros de fuzil, e foram desenvolvidas para servir como unidades táticas de intervenção, UTI. Elas apresentam características específicas para o enfrentamento e resposta imediata, oferecendo maior agilidade e segurança aos agentes com ações ostensivas e de perseguição a grupos criminosos. Das quatro viaturas adquiridas, duas serão destinadas à polícia civil, CORE, e duas à polícia militar, BOPE. As viaturas representam uma evolução dos modelos anteriores utilizados pelas forças policiais, oferecendo uma blindagem 360 graus para proteção contra disparos em todas as direções. Motor de alta potência, suspensão adaptada para terrenos desafiadores e sistemas eletrônicos avançados para melhor atividade operacional, contra medidas eletrônicas e sistemas para drones, entre outras características adaptáveis às operações policiais.